E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, a gente está aqui com os Nelore, meus amigos, porque hoje a gente vai estar soltando eles na pastagem. A gente precisa tirar o fio elétrico, meus amigos, aquele fio de choque que está impedindo eles de entrar pra lá. Esse fio aqui, sai pra lá, Toru! Olha só, meus amigos, mas que barbaridade, Tchê! Acabou levando um choque! Esse aqui quer pular pra lá, meus amigos! Mas ainda bem que a gente colocou esse fio de choque e eles não passam pra lá, senão eles iam comer toda essa pastagem, turminha! Mas hoje o seu Juca vai estar chegando aqui pra nós estar soltando eles pra lá, meus amigos! Vamos soltar eles ali pra estar comendo a pastagem, então! Então não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra estar se inscrevendo! Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo! E não esquece de estar deixando aquele super like! Muito bem, turminha! O seu Juca, o peão já estão preparados pra lidar! Olha só o peão! O peão tá montado no burrinho poncho! Não é, seu Juca! Seu Juca, vamos lá colocar aqueles boi na pastagem hoje, homem! Vamos lá colocar aqueles boi na pastagem, turminha! Seu Juca vai ir lá então, pessoal! Não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! E quem pediu aquele abração, a gente vai estar mandando no vídeo de hoje também! Olha só, turminha! O peão vai lá ajudar o seu Juca hoje! Vamos lá, peão! O peão vai sair no burrinho poncho, meus amigos! Olha só como é que tá bonito o burrinho poncho! Então vamos acompanhar o seu Juca, pessoal! Vamos lá colocar os boi nelores na pastagem! Lá foi o seu Juca, meus amigos! O fazendeiro tava indo aqui, ele tava indo ali abrir a porteira! O fazendeiro já chegou aqui, eu acho, meus amigos! Olha só! Lá tá o fazendeiro, turminha! Já tá ali na porteira! Seu Juca! Seu Juca! Vamos tocar esses potros daqui! Era potrinho! Esta aqui é a luna, meus amigos! Era! Oh! Oh! Vamos tocar o zangado, turminha! Olha só o zangado! Era potru! Era potrinho! Muito bem, a gente já tirou os dois do caminho! O Pingo tá ali debaixo da árvore! Vamos deixar ele ali! E não sai do vídeo, meus amigos! Fiquem com nós até o final! Vamos esperar agora o peão chegar aqui, meus amigos! O fazendeiro vai abrir a porteira! Muito bem, seu Juca! Fazendeiro! Oh, fazendeiro! Pode abrir a porteira, meu amigo! O fazendeiro vai abrir a porteira agora, turminha! Pro seu Juca passar aqui! Só cuida pra não fugir os potrinhos, fazendeiro! O fazendeiro abriu a porteira aqui pra nós! E agora o seu Juca vai lá nos boi nelore, meus amigos! Porque a gente vai estar soltando eles na pastagem! A gente vai ter que tirar aquele fio de choque lá pra eles poderem passar, meus amigos! Vamos acompanhando, então! Chega, peão! Chega pra nós ir lá pra ali! Vida, homem! Muito bem! Chegou o peão aqui, montado no burrinho poncho, meus amigos! E olha só, turminha! O boi nelore tá tentando passar pra lá! Sai daí, boi! Sai daí! Olha só, meus amigos! Mas que barbaridade, tchê! O boi nelore acabou levando um choque, meus amigos! Mas ele quer cruzar pro lado de lá, turminha! Saiu correndo e deu um pulo por cima do fio do choque! Mas que boizinho mais teimoso! Ele insistiu, insistiu, até passar pro outro lado, meus amigos! Olha só, já tá comendo uma pastagem! Quando o seu Juca chegar aqui, já vai ver esse touro do outro lado, meus amigos! Será que os outros boi vão querer passar pra cá, turminha? Tomara que não! Senão o fio de choque não vai resolver é nada! Não é, seu Juca! Olha só, meus amigos! Outro boi tá tentando passar! Sai daí, boi! E levou um choque também, meus amigos! Esse não vai querer passar pra lá! Só o outro que era mais corajoso! Muito bem, turminha! Vamos acompanhar o seu Juca, que já tá chegando aqui no corredor, ó! Tá passando pelo corredor, o seu Juca! Vamos, seu Juca, que os bichos tão ansiosos! Eles querem passar lá pra pastagem, homem! Eles tão com vontade de comer um pasto bem verdinho! Lá vem o pião! O pião vem chegando aqui também! Vem, pião! Lá vem o pião, meus amigos! Vamos acompanhando! Não sai do vídeo! Fiquem com nós! Até o final! Muito bem, turminha! Como vocês estão vendo, o seu Juca já tá passando pela ponte aqui, pessoal! Tá chegando aqui no novo curral! Já tem um boizinho esperando ele aqui na porteira, meus amigos! Vamos só esperar o pião chegar aqui pra gente tocar esse boi, abrir a porteira e soltar os boizinhos lá pra pastagem! Chega, pião! O pião chegou aqui montado no burrinho, ponte, meus amigos! Muito bem, seu Juca! Mas enquanto seu Juca toca o boizinho e abre a porteira, a gente quer mandar um forte abraço! Opa! Mas antes, a gente quer desejar um feliz aniversário para nosso amiguinho, Matheus Remy Porti, de Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, que hoje está completando seis aninhos! Nós, da Fazendinha Chapéu do Gato, lhe desejamos um feliz aniversário, amiguinho! Que seu dia seja cheio de alegria, brincadeiras e muitos sorrisos ao lado de sua família! Um feliz aniversário, amigão! E agora, vamos estar mandando um abração para nosso amiguinho, Pedro Emanuel, de Piedade, São Paulo! Mais um abração para o nosso amigão, João Guilherme! Mais um abração para o nosso amiguinho, Cairon, de Catiguá, interior de São Paulo! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família! Muito bem, turminha! Vamos seguindo na lida! Agora a gente vai ter que tirar o fio de choque para estar soltando os bois ali para a pastagem! Deixa eu tirar aqui, meus amigos! Eu vou soltar o fio de choque, pessoal! Muito bem! Eu vou levar para ali, eu vou largar para cá, pessoal! Vou largar aqui o fio de choque, agora a gente vai estar tocando os boizinhos lá para a pastagem! Eramui! Toca Nelore! Eramui! Olha só como é que é bonito ele, meus amigos! Esse boi Nelore estava com medo de passar ali, mas a gente já tirou o fio! Eramui! Toca boi! Vamos engordar eles aqui na pastagem agora, meus amigos! Olha só, turminha! Eramui! Toca boi! Toca! Rou! Rou! Toca boizinho! Tem mais três bois para nós tocar para lá, turminha! Vamos tocando! Toca, seu Juca! Toca essa boiada, homem! Eramui! Toca, boi! Toca! Rou! Rou! Toca, boi! E não sai do vídeo, meus amigos! Acompanhem nós até o final! Vamos estar tocando esse aqui com o buçal vermelho! Lá foi ele correndo, meus amigos! Vamos estar tocando esse outro aqui, turminha! Esse aqui está bebendo água! Como vocês podem ver, a gente colocou um pneu ali, ó! Um pneu bem grandão e encheu de água para eles beberem! A gente está usando aquele pneu de coxo, meus amigos! É uma boa ideia, não é, turminha? Toca, seu Juca! Toca esse boi para lá, homem! Olha só, meus amigos! Como ficou bonito essa pastagem! A gente teve que colocar um fio de choque para eles não passarem para cá! Mas aquele boizinho com o buçal vermelho lá no meio, meus amigos! Acabou pulando por cima do fio de choque! Mas que boizinho mais sapeca, seu Juca! Muito bem, turminha! Olha só! O nosso amigo veio montado no burrinho poncho! Aonde será que o burrinho poncho vai, turminha? Eu acho que ele vai ali no coxo comer um pouquinho de ração dos boi! Mas que barbaridade, peão! Então tá, turminha, não esquece de estar deixando aquele like se vocês gostaram do vídeo! A gente agradece de coração por terem acompanhado nós até aqui! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!